Música Música A musicalidade é a forma que uma pessoa intuitivamente tem de poder criar ritmos e melodias. Esta característica, segundo pesquisadores, tornou-se intrinsecamente humana. Mas afinal, será que nós, seres musicais, entendemos de fato o poder da música sobre a nossa capacidade mental? É esta interessante reflexão que você vê agora na entrevista com Luciane Cuervo, pesquisadora do Departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá professora, seja bem-vinda ao programa saudável. Obrigada pelo convite. Eu começo te perguntando, é possível afirmar que somos seres musicais? Sim, há muitas pesquisas que já comprovam que a musicalidade é uma característica humana. Então, como o Ian Cross nos afirma, os humanos possuem a capacidade para a musicalidade, assim como para a cultura. Então, há pesquisadores que mostram a relação da música e linguagem, desde os primórdios da evolução humana. Então, sim, somos seres musicais. Qual é a relação da música com o cérebro, professora? É uma relação absolutamente inseparável. A neurociência hoje está muito fascinada com o processamento musical do cérebro, porque a música envolve diversas, talvez todas as regiões do cérebro, de ambos os hemisférios, capacidades cognitivas que abrangem questões lógicas, matemáticas, criatividade, linguagem, movimento. Então, há um fascínio muito grande pelo estudo do processamento musical no cérebro e todo o funcionamento neuronal enquanto se faz música. Então, é uma relação direta, muito importante, que cada vez mais as pesquisas mostram os benefícios que a música vai trazer para o desenvolvimento cognitivo, tanto pelo valor intrínseco quanto extrínseco de fazer musical. Nós sabemos que a música proporciona prazer tanto para quem canta ou toca algum instrumento, quanto para quem apenas a escuta. Por que esse prazer acontece? É importante a gente mencionar o sistema de recompensa do cérebro. A música proporciona prazer, por exemplo, através da dopamina que encharca o nosso cérebro pela satisfação que a gente tem. E é esse um dos pontos que, evolutivamente, vem nos engajando no fazer musical. A música é muito importante no desenvolvimento humano e isso já está comprovado a partir de vestígios encontrados como instrumentos musicais de 40 a 50 mil anos antes de Cristo. Então, é comprovado cientificamente que esse prazer é uma das nossas formas de sobrevivência ao longo desses milênios todos, porque a gente tem a tendência de repetir aquilo que nos faz ter sucesso e que nos dá prazer. Então, isso, em termos evolutivos, vem há muito tempo acontecendo e a música é sempre presente. E, claro, tem pesquisas, inclusive, interdisciplinares com a área da saúde que mostram esse prazer de diferentes formas, né? Na melhora da imunidade, controle do batimento cardíaco, respiração, né? Quando a gente está ouvindo música, tem as mesmas regiões do cérebro estão envolvidas, né? Nesse imaginar a música que a gente quer tocar ou cantar produz também essas mesmas reações e processamento neurológico. Então, é muito forte essa relação humana com a música e esse prazer é muito intenso, né? E, professora, praticar exercícios físicos escutando música ou, então, fazer outra atividade tendo esse hábito, quais são os benefícios? Há algumas pesquisas que mostram que, em função da música lidar com uma mudança de sensação temporal, atividades que, normalmente, poderiam ser cansativas, por exemplo, como uma atividade aeróbica que a gente precisa fazer por obrigação, ela se torna mais prazerosa ou passa mais rápido por essa sensação que a música nos dá, pelo prazer que a música nos dá, né? Melhora muito a capacidade de memória, por exemplo, porque trabalha o hipocampo e até a neurogênese, ou seja, a criação de novos neurônios, né? Então, é bem interessante essa relação da música com o exercício físico e procurar tornar isso prazeroso e regular, né? Professor, o que dizem as últimas pesquisas sobre musicalidade humana e a evolução? A musicalidade humana, ela está sendo intensamente ligada ao desenvolvimento da linguagem, né? E está sendo vista como uma questão importante pra sobrevivência humana ao longo da evolução, né? Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que machos que faziam música, né? Eram mais atraentes sexualmente pras fêmeas em diversas espécies e isso foi selecionando esses indivíduos e esse tipo de população. E há inúmeras pesquisas que mostram essa relação fundamental, né? Não é como entretenimento e mesmo esse prazer não é uma coisa simples, né? Não é só o gostar, ele causa reflexos muito profundos no nosso desenvolvimento, né? Então, a musicalidade hoje é vista como uma característica humana, todos podem aprender, né? Todos podem se desenvolver porque nós já nascemos com os mecanismos que nos fazem capazes de desenvolver a musicalidade, né? A diferença é o ritmo de cada um, né? Claro, o ritmo num sentido mais amplo, né? O ritmo de... o contexto, né? Sócio-cultural, o quanto foi favorável, né? Família, escola, as diferenças que fazem na nossa formação, né? Porque a cultura também molda o nosso cérebro, então a gente precisa começar a ver onde está sendo feita música. E uma coisa muito importante, né? Ouvir música de forma ativa, intensa, ela é vista como um fazer musical, né? As áreas do cérebro de quem ouve música com essa intensidade são as mesmas engajadas de quem faz música, tocando ou cantando, né? Então, inclusive, quando a gente vê pesquisas sobre o cérebro do músico, o músico é visto, a concepção de músico também engloba quem é o apreciador de música, né? Então é bem importante a gente entender isso, que há muitas formas de fazer música. Então tá certo, professora. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada pelo convite. Utilizar o próprio corpo como um instrumento musical parece ser uma ideia estranha, mas saiba que essa é uma técnica utilizada para aprimorar habilidades de qualquer pessoa que se interesse pela música. E combinando ritmos com movimentos e muito bom humor, que esses estudantes desenvolvem maneiras inovadoras de estar em contato com a música. Através da percussão corporal, eles adquirem novas percepções de sons e improvisações. Tudo isso com a ajuda de um único instrumento, o corpo. A percussão corporal trabalha muito a coordenação motora, a escuta do grupo, você não só se ouvir, mas se inserir. Então eu acho que ela é uma boa introdutória para alguns elementos musicais, o elemento de escuta, o elemento da intensidade, do andamento, das alturas. Isso tudo já é trabalhado através da busca do som de cada parte do corpo. Só a boca. Tem muitos sons, não só da voz falada, né? E assim por diante, com as palmas batidas no peito. Cada parte do corpo pode ser auxiliadora também do desenvolvimento musical. Melodias e diferentes ritmos são criados a partir de efeitos de voz e da exploração de sons. Palmas, estalos, mãos e pés em sintonia. Uma atividade que não deixa ninguém ficar parado. Ocupa todo mundo e ninguém desperta. É algo diferente, né? Normalmente nós não temos o hábito, não está nas cadeiras da faculdade uma disciplina assim. Então é muito produtivo, principalmente para a gente passar para os alunos, né? É uma forma muito legal de tu começar a estudar música, porque as pessoas têm um mito muito grande. Ah, eu não tenho coordenação motora para aprender um instrumento. Ou lá, eu não tenho tempo para estudar. E essa aula tu aprende que não precisa de um instrumento para tu fazer música. Tu é um instrumento, né? Tu pode usar a tua voz, o teu corpo, enfim, batidas. Tu aprende muito sobre esses sons alternativos aqui, né? Aprendizado extracurricular que Franciele já está pondo em prática na aula de educação musical para crianças. A gente acaba utilizando algumas ideias dessa oficina quando a gente trabalha com criança, porque o corpo é a primeira ferramenta musical que a gente tem, o primeiro instrumento, né? Tanto a voz quanto os sons de percussão corporal. E a gente está aprendendo a explorar, a conhecer outros sons. E isso é muito interessante, porque as crianças acham bem bacana poder fazer sons diferentes. A gente mesmo está aprendendo sons que a gente não sabia fazer ou nem sabia que existia. Uma aula que quebra o conceito de que para fazer música é preciso conhecer algum instrumento. A percussão corporal prova que a arte de combinar sons é possível em qualquer situação. Esta edição do saudável fica por aqui. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti